Para fazermos este exercício, vamos precisar de três canetas de feltro, das três cores primárias, o magenta, o azul e o amarelo. De um pincel e de um recipiente com água limpa. Vamos começar por fazer uma experiência. Para tal, começas por representar um retâneo muito bem pintado com a cor magenta. E mesmo ao lado, juntinho a este retângulo, fazes outro com a cor primária amarela. Depois, com o pincel, molhas o pincel em água, tiras o excesso de água e misturas as duas cores, como podes ver. Desta experiência, vais conseguir criar a cor secundária laranja, a partir de duas cores primárias, o magenta e o amarelo. A segunda experiência que vais fazer, com um retângulo magenta e depois, com a caneta de azul, azul clara, faz outro retângulo ao lado, mesmo juntinho ao retângulo feito com a caneta de feltro magenta. Limpas o pincel com água, água limpa, tiras o excesso e misturas as duas cores. Vais criar agora, uma nova cor secundária. A partir de duas cores primárias, o magenta e o azul claro, criaste o violeta. Uma cor secundária. E agora, finalmente, vamos realizar a terceira experiência. Com a caneta de feltro azul clara, fazes novamente um retângulo. E vais colorir um retângulo amarelo, mesmo juntinho a este retângulo azul claro. A outra cor primária, o amarelo. Com o pincel, água limpa, tiras o excesso de água e misturas as duas cores. Vais ficar agora com a terceira cor secundária, o verde. Agora, para não te esquecer desta experiência, vais fazer um esquema para te lembrares do que aprendeste. Fazes um círculo com a cor magenta, com a caneta de feltro magenta, que é uma cor primária. E um círculo com a cor primária amarela. Com estas duas cores primárias, na experiência que fizeste, conseguiste criar uma cor secundária, que foi o laranja. É isso mesmo que vais representar aqui neste esquema. Com o pincel, molhas em água limpa, tiras o excesso de água e vais fregar o pincel no círculo. Pintaste, coloriste a magenta e vais aplicar cor, agora pintar com a tinta, ao lado. Com a água limpa, voltas a recolher a tinta amarela da círculo amarela que fizeste, misturas as duas cores e crias a cor secundária, o laranja. Temos aqui o primeiro esquema da tua primeira experiência. Agora vamos fazer o segundo esquema, para não te esqueceres da segunda experiência. Então, usaste o magenta, para isso faz o círculo da cor magenta, com a caneta de feltro. Esta cor, juntaste outra cor primária, ao magenta, juntaste o azul claro. Então, faz um círculo azul claro, para não te esqueceres de como fizeste a cor secundária, violeta. Duas cores primárias, magenta e azul, juntas, dão uma cor secundária, que foi o violeta. Para registrar esta experiência, vais agora com o pincel, em água limpa, recolher a tinta, em água limpa, vais tirar o excesso de água e recolher a tinta do círculo magenta, que a coloriste com canetas de feltro. E, quando o pincel tiver tinta suficiente, vais a fazer um círculo, a primeira camada, que é o magenta, para que criaste depois o teu violeta. Limpas o pincel com água limpa. E recolhes a tinta azul, que ficou no círculo que pintaste, que a coloriste a caneta de feltro. Agora, por cima de uma agenda, vais aplicar o azul e ficas com o violeta. Cor secundária. Podes fazer a tua cor secundária mais clara ou mais escura, misturando mais uma cor ou outra. Neste caso, se eu misturar mais magenta, fico com o violeta mais claro. Se eu misturar mais azul, fico com o violeta mais escuro. O mesmo se aplica às outras cores primárias. Depois, fazes a experiência e experimentas. Vários tons de laranja, vários tons de magenta. Finalmente, vamos fazer o esquema para a nossa terceira experiência. Para criar a cor verde, a cor secundária, usamos o azul. Portanto, fazes um círculo azul com a caneta de feltro. E, à cor primária azul claro, juntamos a cor primária amarelo. Estas duas cores juntas, vão dar a cor secundária, que é o verde. Como já experimentaste. Agora, novamente, com o pincel da molhada em água limpa, tiras o excesso de água e vais recolher a cor no círculo azul. E, quando o teu pincel já estiver carregado com a cor azul, fazes um círculo ao lado, para criar a cor nova, que será o verde. E, depois, voltas a lavar o pincel, para não sujar a cor amarela. E, agora, recolhes a tinta da cor amarela. E, depois, aplicas uma camada em cima da cor azul. E, crias a cor secundária, verde. Agora, podes fazer este exercício com riscadores secos. Por exemplo, podes usar lápis de cor, lápis de cera, pastéis de óleo ou pastéis secos. Para tal, primeiro, aplicas uma camada de cor, por exemplo, se for com lápis de cor, uma camada de cor magenta. E, por cima, dessa mesma camada, aplicas uma camada de cor amarela. As duas juntas, uma em cima da outra, vão dar a cor verde. E, fazes o mesmo com as outras cores. Misturando camadas de cores, para criar as cores secundárias novas. Partindo sempre das cores primárias, as cores primeiras de onde surgem as outras. Assim, com este esquema, não te vais esquecer. Bom trabalho! Música 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 Música